Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é Israel do canal Pitacir dos Brasileiros e Cia. Pessoal, hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês sobre cruzamentos, ok? No caso, um tarim da Venezuela, na mutação canela, tá? Cruzando com uma fêmea ancestral, cruzando com uma fêmea canela, cruzando com uma fêmea pastel e cruzando com uma fêmea canela pastel. E desses cruzamentos, quais os possíveis filhotes que podem estar nascendo? Ok, pessoal? Pessoal, antes de mais nada, eu peço que quem não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? Deixe a sua curtida neste vídeo, por gentileza, isso vai fortalecer muito o canal para que o YouTube venha estar sugerindo esse vídeo para mais pessoas. Já deixe aqui o seu comentário neste vídeo, o que você está achando, se você já conhecia esse tipo de cruzamento, se você já conhecia os resultados desses cruzamentos, tá bom? E no final, compartilha o vídeo, ok? E vamos para o vídeo. Bom, pessoal, o primeiro cruzamento, Temos aqui um machinho, tarim da Venezuela na mutação canela, com uma fêmea ancestral. Desse cruzamento, nós temos aí o resultado de macho, 100% portadores de canela, ok, pessoal? E fêmeas, 100% canelas. Esse é o resultado do cruzamento de um tarim, tá? Da Venezuela na mutação canela, com uma fêmea ancestral. 100% de machos portadores e 100% de fêmeas canela. Muito bem. Continuando o vídeo, vamos manter esse mesmo, tá? Tarim da Venezuela na mutação canela. Vamos trocar de fêmea. Agora a fêmea vai ser uma fêmea, ok? Canela. Deste cruzamento, vamos ter filhotes, tá bom? Machos, 100% canela. E fêmeas, 100% canela. Então, aqui vai ser tudo puro, os filhotes vão sair tudo puro canela, ok? Sem portar nenhuma outra mutação e sem sair nada ancestral. Vamos manter agora este machinho. Ele vai permanecer, tá bom? Agora nós vamos colocar uma fêmea pastel, tá? Então, nós temos agora o cruzamento de um tarim da Venezuela na mutação canela com uma fêmea pastel. Desse cruzamento, pessoal, resulta, ok? Em machos, tá? 100% de machos portadores de canela pastel, tá bom? Aqui nós vamos nomeá-lo Paspatú tipo 1, tá? Esse Paspatú tipo 1 é porque este filhote, quando ele for tirar filhotes, ele pode soltar tanto canela como pode soltar pastel, ok? Por isso que ele é Paspatú tipo 1. E as fêmeas que nascer do cruzamento, aqui desse cruzamento que eu estou falando, são todas 100% canela. Então, veja bem, recapitulando, desse cruzamento macho tarim da Venezuela na mutação canela com uma fêmea pastel, resulta em machos 100% portadores de canela pastel Paspatú tipo 1 e fêmeas 100% canela, ok? Continuando o vídeo, vamos mantermos aqui esse machinho, tá? Então, aqui temos o tarim da Venezuela, tá? Na mutação canela com uma fêmea canela pastel. Desse cruzamento resulta em machos 100% portadores de canela pastel, ok? E fêmeas 100% canelas, tá bom pessoal? Bom, este foi o vídeo, tá? Temos aqui os 4 cruzamentos de um macho tarim da Venezuela canela e com as suas respectivas fêmeas. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, o seu comentário, se você conhecia sobre os resultados desses cruzamentos, se você conhecia sobre essas nomenclaturas de mutação, ok? Deixa o seu comentário aqui e compartilha. Pessoal, fica atento, ativa o sininho porque eu vou soltar, tá? Os vídeos sobre mutações e é muito interessante, tá bom? Eu agradeço a todos e espero que todos tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado!